Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos o Compondo a Tese justamente fazendo aquele apanhado do que foi a semana. Discutindo um pouco mais aqui, conversando um pouco mais, não posso deixar de aconselhar que vocês acompanhem a abertura de mercado todo dia de manhã, porque ali acaba tendo menos material, então eu consigo pegar coisas que acabam sendo esquecidas durante a semana ou que acabam não entrando aqui no Compondo a Tese. Como sempre, bom lembrar o que eu falo aqui só, minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa, lembrando aí, duas análises nessa semana, a gente deve ter agora uma cacetada sendo feita no final de semana, mas nessa semana a gente teve Banco, PAN e Klabin. Aqui embaixo está o link das notícias e eu coloquei também o link da playlist para quem quiser acessar direto as últimas análises feitas. Temos aí Santander, Romy, Cielo, Klabin e Banco, PAN. Klabin e Banco, PAN, as duas primeiras do portfólio. A gente teve o governo com um show de horrores ali, inúmeros desencontros e bravata e falas que são extremamente negativas. Eu coloquei uma aqui embaixo, mas a gente teve ali o Lula chamando privatização da Eletrobras de bandidagem, dizendo que a AGU vai revogar, vai tentar revogar, dizendo que o 8 de janeiro foi a revolta dos ricos que perderam a eleição, criando aquele combate contínuo entre os menos abastados e os mais abastados, o que não acaba colaborando para nada, a coisa não é bem assim. Que o BNDES nunca deu dinheiro para o país amigo, mesmo na mesma frase, falando que os países amigos deixaram de pagar por causa do Bolsonaro, que também comprovado por fatos e dados, que não é bem assim, falando, mantendo ali a beligerância com relação ao Banco Central, todas as questões que tiveram ali a exigência de números, especialmente o Padilha, o Padilha só tomou na cabeça essa semana, de ministro de instituições, de relações institucionais, que teve ali que justamente tentar recuar de todas as frases que foram ditas, porque aquilo ali acaba estressando o mercado, reflete negativamente na economia. Basicamente ali, foram inúmeras frases aí, tem comentado em todas as aberturas de mercado, mas assim, mostra ali a queima de capital político de forma desnecessária pelo governo. Quem não quiser ler as matérias aqui, eu vou botar uma só, porque no final aqui, a gente vai ter podcast aí, tem três da Miriam Leitão e um do Felipe Moura Brasil, que fazem ali um pacote completo de tudo o que se passou do que tange o governo, explicando o porquê da falta de veracidade no que foi dito, e por aí vai pontinho a pontinho, tintim por tintim, então vale mais a pena para quem quiser, do tipo, só relaxar e ficar ouvindo, é mais interessante ali aguardar aqui no final o que eu vou dizer. De qualquer forma, isso veio acompanhado, especialmente no que tange a perda de autonomia do Banco Central pelo Centrão, em uma ala da base aliada, o que dificulta a aprovação de matérias, como, por exemplo, a revogação possível de uma autonomia do Banco Central no Congresso, Centrão e a base aliada, contestando ali o discurso do Lula, pedaço da base aliada, contestando ali o discurso do Lula no que tange a economia, e na sequência, tanto Lira quanto Pacheco, dizendo, o Pacheco falando que é um grande avanço, e o Lira mais do que dizendo que é uma parte importante ali, pelas outras palavras que eu não lembro agora de cabeça, mas falando que a maioria da Câmara é contra retroagir com a independência do B100. Então, assim, por mais que tenha bravata ou discurso inflamatório, retórica, belicosa, a gente tem ali uma trava no Congresso que parece ser mais do que suficiente para não deixar esse tipo de coisa avançar. Mudando aí de assunto, a gente teve a Volvo negociando com mineradoras, aquisição de partes de operação justamente para garantir metais como cobalto, lítio, para garantir todo o fornecimento das partes necessárias para fazer bateria, lidar com carro elétrico e por aí vai. A GM também fez um movimento que ficou menos publicizado, mas bem parecido também, inclusive, se não me engano, tinha conversas ali com a Vale, com a Vale do Rio 12, com a Vale aqui do Brasil, a Vale 3. Então, assim, é um movimento que a gente está vendo cada vez mais das companhias tentarem ter algum nível de participação nas produtoras de minérios justamente tentando evitar ser pegas sem condições de lidar com a possível dificuldade de cadeia de suprimento e simplesmente não conseguir ter acesso a uma parte bem relevante que são esses metais que acabam sendo usados ali, e tem uma participação bem principal ali na fabricação de veículos elétricos. A receita das exportações de carne bovina crescendo 7% em janeiro, volume crescendo 17%, então sim, vocês vão ver em várias matérias a chamada de atenção de caia, renda por tonelada vendida, sim. A gente está crescendo, o preço acabou, a competitividade da carne ficou menos competitiva, com dólar e por aí, mas a gente acaba tendo justamente a receita crescendo e batendo recorde em janeiro com um pouco mais de volume vendido, o que significa dizer que foi pago um pouco menos por tonelada, ainda assim muito, muito positivo, certo? O que gera a raquetada de lucro no final de operações como a Minerva, por exemplo, não é propriamente vender cada tonelada mais cara, é vender um volume maior com margem positiva e por aí vai. Então, é muito positivo a gente ver janeiro batendo recorde novamente, a gente deve ter um ano ainda sem a retomada forte da China, que não estava presente no mês inteiro, dado o feriado de Ano Novo Lunar lá, de qualquer forma é positivo, passando para os ativos que não estão no portfólio, o Bradesco admitindo que concedeu provavelmente mais crédito do que deveria, algo que eu comento corriqueiramente na live, inclusive acho que já comentei com o Bradesco, da inadimplência começar a aumentar e a gente ter ali uma noção, isso aconteceu com o Sander também, de que a modelagem de concessão de crédito não estava a mais alinhada do mundo e agora a gente vê o Bradesco, sim, com uma raquetada vinda do provisionamento de 100% dos 4,6 bi, se não me engano, da Americanas, porém, entretanto, todavia, com todo um outro pedaço que já vinha de antes do trimestre passado, se não me engano, de inadimplência crescente, dado a concessão de crédito, vamos chamar de equivocada. Então, algo para se olhar e a continuidade disso continua 100% interessado no Banco do Brasil e nem um pouco de interesse em outros bancos de grande porte. Apesar de a gente ter tido o resultado do Itaú, é consideramente mais positivo do que eu esperado. A Oi entrando com pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, então já dando uma continuidade com possível intervenção da Anatel aqui, já dando justamente uma continuidade na possibilidade de um segundo pedido de recuperação judicial em pouquíssimo tempo. A Marisa contratando a BR Partners, que está no portfólio, a BRBI11, para renegociar as dívidas de 200 milhões, o valor de 200 milhões, ela tem uma dívida, se não me engano, em 600, mas a renegociação aqui é do curtíssimo prazo que está dificultando. Trocaram o CEO da empresa por um CEO que aparentemente está sendo investigado por informação privilegiada, por operação com informação privilegiada. De qualquer forma, uma operação que a gente observa que está também com uma situação um pouco mais apertada. Essa questão aqui de problema com dívida e capacidade de pagamento foi comentada na análise que foi feita no canal aproximadamente um ano e três meses atrás. Eu postei no Stories, mas vale a pena dar uma procurada no canal. É padrão ali como todas, o ticker ou o nome e tal. E eu revi a análise, é bem interessante ver com o ponto de vista, sabendo do que a gente sabe hoje, mas ver o que foi dito lá atrás. A Light, aqui para fechar, a de empresas que não estão no portfólio, negando estar na iminência de recuperação judicial. O problema é que quando você tem que negar esse tipo de coisa publicamente através de nota, não é um bom sinal propriamente. A gente viu eles claramente com alguma dificuldade na gestão financeira da operação como um todo. Então isso aqui é outra situação, não é uma operação que acompanha de perto, não é uma operação que não tem interesse, mas é outra situação que a gente deve ver se desenvolvendo nos próximos períodos. É bom observar nenhum interesse em especular, nem em Marisa, nem naquilo ali, assim como não tinha em Americanas. Passando para os ativos do portfólio, apagatas, provisionando 6,7 milhões relativos a recebíveis da Americanas. Isso aqui não é o ponto, obviamente. Esse provisionamento é claramente muito pequeno versus a operação. O prejuízo que não foi dos maiores, mas foi um prejuízo de 21 milhões, mostra que isso aqui não é propriamente o ponto. A questão ali justamente é o resultado, que veio negativo. Eu não consigo dizer ainda sem fazer avaliação do quão negativo foi, de fato, o efeito estrutural daquilo ali. Dei uma olhada por cima do comecinho da teleconferência, para ter uma ideia do quão grave era. Consigo dizer, nesse momento, amanhã sai a análise, vai ser a primeira que vai ser feita, eu consigo dizer nesse momento o quê? É que eu vejo ali um exagero considerável na queda de preço que teve durante o dia, agora deve estar na faixa de 17% negativo, mas chegou a bater 21, 22% negativo. Acho consideravelmente exagerado a queda, levando em consideração os pontos que foram colocados como o que causou esse resultado consideravelmente decepcionante, inclusive para a gestão, comentando, eles comentaram que, olha, a gente não opera para render desse jeito. Então, assim, acho que tem um exagero considerável, não tenho condições de, não estou com caixa agora para aumentar a posição, mas, olha, quando eu olho para a posição que eu estou tomado ali dentro, eu vejo o médio e longo prazo como bem tranquilo até o momento. Amanhã a gente vai ter uma análise aprofundada onde eu vou poder justamente discorrer ponto a ponto e aí avaliando a fundo o quão exagerado a mais ou a menos foi essa queda de hoje e o quão disposto eu estou justamente a aumentar a posição agressiva e por aí vai. Não vejo nada do que eu vi ali me coloca numa posição de pensar em desfazer posição ou o ativo desandou, nem nada disso. Acho que foi um resultado pontualmente, claramente negativo. Eu gostaria, vou justamente fazer o máximo possível para entender exatamente o que aconteceu e justamente poder ter uma noção mais clara do futuro. Mas acho que a reação foi muito, muito exagerada. Tem aí um pânico considerável. A gente teve, inclusive, desde o começo da temporada de balanço, uma sequência de balanços que não foram os mais positivos. Aí Marisa querendo meio que quebrar Light, querendo meio que quebrar o escândalo com o americano, acho que cria todo um ar aí de pânico no mercado que acaba causando derretimento de preço em Guararapes, por exemplo, que está derretendo ininterruptamente. Neo Grid, o caso aqui da Alpagatas, com a motivação, sim, de um resultado negativo, mas ainda assim vejo como descabido. MRV vai deixar de construir em 40 cidades para simplificar a operação. Vejo como positivo, estamos num momento mais apertado dela. Acho que isso aqui ajuda a retomar um posicionamento mais positivo nesse momento, um pouco mais pressionado. Quando eu falo operação financeira, um mais pressionado que a gente está passando nesse momento com a operação. Então vejo como positivo o movimento. A Ambipar conseguindo registro na SEC, a Security and Exchange Commission, a CVM americana, para o IPO daquela unidade que teve participação ali comprada pela SPEC, a Special Purpose Acquisition Company, que tem tudo explicado nas análises do canal. Não lembro o nome da SPEC nem nada, mas basicamente eles injetaram dinheiro, a gente que manda na operação, a gente que toca, e agora deve ter a cotação de um pedaço da operação, a Ambipar Response, também nos Estados Unidos. Não lembro se é NOISC ou se é Nasdaq, não lembro se é a New York Stock Exchange ou Nasdaq, mas está tudo explicado nas análises que estão no canal. É só dar uma olhada. E o Boa Vista, fechando aqui os ativos do portfólio, definindo ali, fechando ali de fato, a venda para Equifax, o que é uma pena, R$8 é simplesmente muito pouco dinheiro. A gente teve no Stories do canal colado lá a parte do fato relevante que explica exatamente quais são as opções que se tem uma vez esse negócio sendo feito. Então eu, como disse antes no BEM, vou optar pela opção dos R$8. Se o preço chegar muito perto nesse meio período, é possível que o liquide antes, mas não acho que é o caso. Não acho que é o caso de chegar muito perto de R$8. Então basicamente é que eu vou aguardar o processo, a princípio vou aguardar o processo se materializar. Uma pena que perdemos a chance de continuar investindo. Como eu fiz a matemática lá antes, meu preço médio, se não me engano, estava em R$8,36, R$8,39, alguma coisa assim. É uma perda imódica, mas mesmo assim uma perda. Por um fato que parte daquela questão exógena, a gente não consegue controlar, acho que vale a pena olhar novamente justamente o vídeo ali que se faz da Americanas, falando do como evitar aquele tipo de coisa americana, que fala muito mais, na verdade, sobre a diversificação de portfólio, que evita que esse tipo de evento tenha um impacto maior no portfólio como um todo. Então é basicamente assim, é infeliz que esse tipo de coisa aconteça, tem um delta de prejuízo, muito mais infeliz que o potencial de crescimento que a Boa Vista tinha, que a gente vai acabar não vendo se efetivar, mas parte da vida é o jogo que segue. Passando para os podcasts, aí sim, a gente vê quatro podcasts basicamente explicando, aprofundando e recheando com fatos as questões políticas que foram discutidas, a Vera Magalhães em três primeiros aqui, com blá 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 de Lula, esconde falta de agenda econômica do governo, na sequência Lula, enfleira, discussões complexas enquanto segue na birra com o Banco Central, na terceira indicação de Salles para a Comissão do Meio Ambiente, é cinismo político, mas essa parte aqui é o título da chamada do podcast, mas o podcast fala de bastante coisa a mais que não seja especificamente isso aqui. Então tem todo ali um aprofundado. E na sequência o Filipe Moura Brasil, está o jogo duplo do PT com o Banco Central, justamente explicando e aprofundando ali com mais fatos toda essa questão do vínculo, da briga do executivo com o Banco Central e o desenvolvimento disso. Por último aqui ainda, no lance de política, mas com uma parte relevante aqui, o Carlos Alberto Soutenberg comentando a decisão do STF sobre tributos retroativos de empresas para a União que cria em segurança jurídica. A gente viu hoje, por exemplo, de ontem para hoje o Grupo Onde Açúcar já divulgando que aquilo ali deve ter um impacto de 260, 290 milhões negativo no resultado. Isso daí comentado na abertura de mercado de hoje de manhã, se não me engano. Passando ali para algo menos focado aqui na política global, na política nacional, a gente tem o The Journal, do Wall Street Journal, The Short Seller Costing the Adani Group, Billions falando da história do Hindenburg, que é o fundo, a empresa de investimento que é short seller, que basicamente ela entra vendida em várias operações. É engraçado que Hindenburg, que é o nome do fundo, da empresa de investimento, é o nome daquele dirigível que pegou fogo e foi uma desgraça e tal, não sei o quê. Então, eu acho divertidinho, irônico. Falando do grupo indiano que está passando um perrengue violento porque o Hindenburg basicamente foi lá e aparentemente desmantelou com um relatório gigantesco, chamando de a maior fraude corporativa da história o grupo Adani, que é um grupo indiano gigantesco, muito vinculado com a economia indiana. Isso daqui é bem interessante para aprofundar isso. Na sequência do The Journal, novamente, com o Is the Party Over for Best Selling Drugs, o Mari, o Mira, desculpa, que é basicamente falando de uma droga, eles chamam lá de biodruga, alguma coisa do gênero, e é uma droga que vende super bem, tem uma demanda violenta para artrite e por aí vai, questões, doenças autoimune, e essa droga agora começa a ter biosimilar, podendo entrar em combate no preço e aí como isso vai afetar aquele mercado de droga no que tange esse remédio especificamente. E aí isso daí, justamente discutindo o setor, eu achei bem interessante, nada específico de nada. The Big Take, da Bloomberg, falando sobre mineração de asteroides, tanto para ciência quanto para metais que sejam lucrativos, então Mining Asteroids for Science and Lucrative Metals, aqui embaixo, achei interessante, novamente, mais para expandir conhecimento, é divertido, é interessante. E por último, o Babbage, da The Economist, falando de uma entrevista com um robô humanoide. Bem interessante a matéria, nada, novamente, bem mais lúdico do que qualquer coisa específico de investimento, mas o nome é Babbage, An Interview with a Humanoid Robot. Então, basicamente isso. Por hoje, fechamos por aqui, finalmente, que semana, mais 350 resultados na semana que vem, a gente deve ter um final de semana de Cassiano fazendo análise, atrás de análise, jogando aqui para o canal. Então, aguardem ansiosamente, logo, logo. Amanhã a gente já deve ter a primeira ali da Alpargatas. Farei o quanto antes, mas quero, de fato, analisar profundamente, porque eu acho que é bem relevante. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é marroba vestir com sim. É só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo. E até amanhã com as trocentas e cinquenta análises. Nos vemos aí no final de semana, várias. Vocês vão me ver até enjoar no final de semana. E são vários no final de semana. Esse aqui é o primeiro, tá? Valeu, galera. Beijão!